Jornalistas do mundo inteiro que estão aqui na décima reunião do G20 voltaram suas atenções para os atos terroristas que ocorreram na noite desta sexta-feira em Paris e mataram pelo menos 128 pessoas. O terrorismo, assunto que já seria tratado pelos líderes mundiais, ganhou grandes proporções. O secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, Angel Guria, afirmou que os líderes mundiais precisam conversar e cooperar mais para entender as causas do terrorismo. Vários desses líderes mundiais já se manifestaram, como por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy e o Papa Francisco. Antes mesmo de chegar aqui à Turquia, a presidenta Dilma Rousseff expressou repúdio à violência dos atos terroristas e manifestou apoio ao povo e ao governo francês. O Itamaraty também soltou uma nota afirmando que o governo brasileiro repudia qualquer ato terrorista. Esses atos terroristas ocorreram ontem à noite em vários pontos da cidade de Paris. Torcedores que estavam no estádio State de France, acompanhando ao amistoso entre a França e a Alemanha, permaneceram no estádio, no campo, logo depois de encerrada a partida, sem entender o que estava acontecendo, já que tinham ouvido estrondos de bombas fora do estádio. Já na casa de shows Bataclan, bombeiros saíam a todo momento carregando corpos. O presidente da França, François Hollande, cancelou a participação aqui na reunião do G20 e decretou estado de emergência na França, reforçando os controles das fronteiras e aeroportos do país. O grupo terrorista Estado Islâmico, que atua no Oriente Médio, já reivindicou a autoria dos atentados. De Antalha, na Turquia, Paulo La Sálvia.